A maioria dos líderes políticos cumpre um determinado mandato e saem de cena ou ocupam posições de menos destaque. Já outros mantêm o poder por mais tempo, muito mais tempo. Por exemplo, Teodoro Obiang Ngema Mbazogo, 78 anos, é presidente da Guiné Equatorial, país da África Central, há cerca de 40 anos. Isto depois de derrubar o seu tio num golpe de Estado em 1979. Nesta altura, está no topo da lista dos líderes mundiais há mais tempo no poder. O seu regime é constantemente acusado de corrupção e compadrio. O seu filho, Teodoro Ngema Obiang Manga, também é vice-presidente do país. Em 2016, a sua coleção de 25 carros exóticos foi apreendida durante uma investigação de corrupção e vendida para uma instituição de caridade na Suíça por mais de 27 milhões de dólares. Já nos Camarões, Paul Biá, de 87 anos, assumiu o cargo de presidente em 1982, após um período de 7 anos como primeiro-ministro. A sua presidência enfrenta acusações de corrupção por parte dos partidos da oposição, que também o acusam de ser responsável pelo aumento da violência no norte e oeste do país, onde separatistas lutam por um Estado independente. Mas, se falamos de ditadores, não podemos deixar de referir o exemplo que nos é mais próximo. António de Oliveira Salazar nasceu em Vimeiro, Santa Combadão, a 28 de abril de 1889, no seio de uma família de pequenos proprietários agrícolas. O seu percurso no Estado português iniciou-se quando foi escolhido pelos militares para ministro das Finanças durante um curto período de duas semanas, na sequência da Revolução de 28 de maio de 1926. Foi substituído pelo comandante Filomeno da Câmara de Melo Cabral após o golpe do general Gomes da Costa. Posteriormente, foi novo ministro das Finanças entre 1928 e 1932, procedendo ao saneamento das finanças públicas portuguesas. Ficou também para a história como o estadista que mais tempo governou Portugal, desempenhando funções em ditadura entre 1932 e 1933, e de forma autoritária, desde o início da Segunda República, até ser destituído em 1968. Curiosamente, até morrer em 1970, Salazar nunca chegou a saber que tinha sido substituído, continuando a falar como se fosse ainda o chefe do governo, e as visitas que recebia sustentavam essa mentira. De ditaduras e dinastias percebem muito os suportinguistas. Desde que em 1995, Santana Lopes iniciou a dinastia roquete e croquetiana, que o suporting vive em constante turbulência e delapidação. Desde então, o clube viu presidentes a serem cooptados, eleições fraudulentas e golpes de Estado palacianos, tudo orquestrado por uma elite que se julga dona e senhora do clube. Com acesso exclusivo e sem conto traditório aos meios de comunicação social, a dinastia croquete continua a vender a banha da cobra aos adeptos leoninos e a governar-se principaiscamente nos corredores de Alvalade. Com a direção atual, a governação assemelha-se cada vez mais a uma ditadura autoritária. Com varandas, os sócios deixaram de ter voz. Por isso, é altura de acordar e derrubar de uma vez por todas os que se servem do clube, em vez de o servir. É tempo de acordar o suporting.